VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição Acústico 1, VMZ, senso, pode começar, Bruno Aonde estiver, me envia um sinal Que ainda está vivo e existe em mim Não posso te ver, explique o porquê Estaremos juntos em um lugar sem fim Não vejo pássaros, árvores, flores e rascores Tudo em um cinza tão amargo invadiu a minha alma Eu pensando que antes fosse eu que tivesse partida Ao invés de ter ido você sem nem mesmo avisar Recuei em minha mente um grito eterno pedindo pra você voltar Tenho um sentido, descobri o que estava escondido E pude olhar, sente o meu eu Que se corrompeu e em mim se perdeu Seguirei sozinho e destemido Se for pra cumprir o objetivo Pra me encontrar e renovar Revigorar um tempo meu O veneno já passou Beijo que não beijo e amor Porém dor Muita coisa que mudou Ao revelar minha solidão Meu temor Perca as troceiras, agitação Sem vigor Meu olhar de remissão Pega o que o motivou Aonde estiver Me envia um sinal Que ainda está vivo E existe em mim Não posso te ver Explique o porquê Estaremos juntos Em um lugar sem fim O veneno já passou Vejo que não perdi amor Porém dor Porém dor Muita coisa que mudou Ao revelar minha solidão Meu temor Aonde estiver Me envia um sinal Me envia um sinal Que ainda está vivo E existe em mim Não posso te ver Explique o porquê Estaremos juntos Em um lugar sem fim E aí mano Deu certo Deu certo mano Valeu, valeu É nóis Deixa o like